O artesanato exige paciência e atenção aos detalhes, tudo para que o resultado final seja tão bonito quanto esse tapete cheio de cores. Por trás de tanto capricho estão os pacientes do Kratode. O grupo frequenta semanalmente a oficina terapêutica de Fuxico. A atividade traz uma série de benefícios para quem está em tratamento contra dependência química. É importante para eles retomarem a reconquista com a família, né? Porque a partir daquele pequeno produto, aquele pequeno passarinho de tissuru que ele faz, um fuxico, um amarradinho que ele faz e que ele mostra para a família, ele está mostrando que ele está se esforçando para sair desse estágio, né? E à medida que ele vai aprendendo, ele vai se reinserindo no mercado de trabalho. Então, acho muito importante a oficina. O tecido utilizado nas oficinas é em boa parte doado por comerciantes da região do Bom Retiro. Os retalhos ganham formas e viram tapetes, almofadas e colares, vendidos em feiras, como a do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Os produtos fazem tanto sucesso que o Devair já confeccionou mais de 4 mil peças. Tudo graças à superação e à oportunidade de aprender um novo ofício. Eu acho que foi um presente de Deus, né? Para que surgiu na minha vida, porque talvez se eu só não tivesse participado dessa oficina, eu estaria usando droga, porque eu não teria parado, né? Porque foi aqui que tomou o meu tempo, foi uma coisa que eu gostei, né? E comecei a fazer com amor e aí, graças a Deus, eu consegui vencer as drogas através do meu serviço de terapia, né? As oficinas oferecidas pelo Cratode ajudam a estimular as habilidades e as capacidades que foram deixadas de lado com a dependência química, como a criatividade, a responsabilidade e a memória.